Fala galera, beleza? Aqui fala Luiz e hoje temos pra mais um vídeo pro canal Monster Legends Brasil Mais um capítulo da série começando Monster Legends Neste vídeo estou na minha conta secundária e nele vamos pegar as recompensas da corrida Mostrar as novidades que são muitas aqui na conta E estou com meu primo Breno que vai estar abrindo um baú corrompido aqui na minha conta secundária, mano E velho, eu espero que ele dê sorte, mano Tem um corrompido aleatório aqui dentro e vamos ver se o Breno vai dar sorte ou não vai E aí, Breno? Confia, confia Vai dar bom? O pai aqui tem mão de ouro É, vamos ver então, tá galera? Antes de começar o vídeo, não esqueça do seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito Ativa o sininho se não estiver ativado pra quando eu postar um vídeo novo você ser notificado no seu celular E sem mais delongas, vamos começar o vídeozão Deus! Bom galera, então vamos começar mostrando as novidades aqui da conta Ó, mudou um pouquinho aqui meu parceiro, porque meu parceiro Nagato está me ajudando a cuidar da conta, tá bom? O Nagato é um dos oficiais da equipe e ele está me ajudando, mano Então um salve aí pro Nagato e obrigado pela ajuda, viu? Tá ajudando demais E ele mudou muita coisa na conta aqui, mexeu nas coisas Consertou um pouquinho aqui, tá bem insana Então visualmente a conta tá diferente também, tá bom? Salve aí Nagato, sou seu fã É isso aí ó, Brené fã Aqui nós tem vários habitats míticos com alguns míticos que eu tenho que ir alimentando Como o The Frustator da corrida, o Kill Drill do PVP Eu tenho que alimentar esses bichos, mas eu vou alimentando aos poucos, tá? Então bastante mítico urbano que eu posso tá aproveitando aí e ir melhorando, tá bom? Nosso perfil por enquanto tá desse jeito com nossos principais monstros, olha só Alguns míticos urbanos aqui ó, já tenho 5 míticos urbanos Míticos corrompidos, cósmicos E hoje a gente vai ter mais um novo corrompido Que o Breno vai abrir o baú daqui a pouco E se ele não der sorte, eu vou quebrar ele Vai ser o melhor, confia É, vai ser o melhor? O melhor monstro que você já teve nessa conta aí Ah é, confia, vai ser o melhor mesmo Vai ser o melhor mesmo Mas é isso, tá galera? Breno, vamos começar fazendo o seguinte, mano É... Você vai escolher as cartas e eu vou abrir No evento lá de cartas E aí bora ver se você já vai dar sorte aqui no evento de cartas Já começar daquele jeito Bora começar, bora começar Deixa eu abaixar o som do jogo antes que eu fique surdo aqui Ah mano Meu Deus, velho, o bicho tá bebê Eu não consegui atacar ele Eu tenho que esperar ele atacar Olha lá, enquanto isso eu só fico fazendo as coisas É sacanagem, né? Finalmente ele atacou e morreu É basic Ô, não vai matar Ah não, ele tá bebê ainda, velho É que o jogo, ele é contra o... É, como é que chama? Bater em criança, entendeu? Aí ele não deixa bater na criança, tá vendo? Olha lá, finalmente, finalmente Próxima onda, matou o GG Já foi todo mundo embora Belezura Finalizamos aqui Temos que fazer mais uma batalha Só mais uma Quase chegando no nível 35, hein? Você parou de jogar, você tava que nível, Breno? Tava no 40, eu acho 40? 40, mas tava mais fraco que essa conta aqui Tava horrível Lógicas da vida Lógicas da vida, né? Breninho Gameplay Sabe jogar bem, viu? Pro Prey Pro Prey Pro Prey demais Beleza, Panion já levou geral E mais uma vitória Roletinho aqui Olha o Zumaquina Gata aqui, ó A estratégia do jogo é usar meat e comprar Você ficar nesse modo aí e ficar ganhando nível É, meu parceiro Nós chegamos aí no nível 35, hein, galera Estamos nível 35 E ganhamos uma joia Uma recompensa realmente incrível Não vou comprar Porque não compensa A não ser que Breno... Você quer me dar o dinheiro, Breno? Eu vou te dar Vai me dar, né? Então é isso Bora pegar as moedinhas aqui do evento de cartas E agora a gente vem aqui pro evento de cartas E vamos dar uma gastada aqui, ó No grato No mais barato aqui Opa Pode ser nesse aqui Não, vamos no mais barato aqui, ó Vai lá, Breno Você vai selecionar a carta e vai abrir Espero que você me dê sorte, por favor Vai Vai dar bom? Vai Então, né? Horrível, Breno Horrível Vai outra aí Essa aí foi... Essa aí foi ridícula Balde bronze Foi horrível Vai Caraca Rackster, mano Valeu, meu brother Bravo Novo lendário pra conta Tá, vai, vai Próximo, próximo Próximo, próximo, próximo Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Runa 3, não Runa 3, não Vai, próximo Dá sorte, Breno Sorte Nada a comentar Acontece nas melhores famílias Bora Bora, 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 bora Dá uma analisando Análise Não, pode vir uma relíquia diamante, confia É, vai vir uma relíquia diamante, né? Vai vir mesmo, vai vir mesmo Vai vir mesmo, confia É, vai vir Vamos ver se vai vir, então Vamos ver se vai vir, então Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ah, veio demais, olha Não, tem uma de ouro Ah, nossa De ouro é de diamante agora, né? De ouro é de diamante agora, né? É Enfim, é hipocrisia Bom, Breno não deu muita sorte Mas pegamos Ah, pegamos um monstro só Tem um milhão de monstros ali Você pegou só um É a vida Acontece, acontece É, tá bom, tá bom Mas Você não deu sorte nas cartas Mas vai dar sorte no baú Que é o mais importante Porque o baú Eu vou ter gastado 400 joias E se eu gastar 400 joias E você não pegar uma coisa boa Eu vou quebrar tudo Eu vou quebrar tudo, meu parceiro Tá, bora lá, galera Bora pegar as recompensas da corrida aqui, olha Minha equipe Legião heróica Um salve pra todo mundo Todo mundo que ajudou Muito obrigado Tá lá Fiquei na posição 15 Ganhei 20 células do Jackpack 2 baús de bronze E 1 milhão 310 mil de comida Bastante comida E aqui nós ficamos na posição 1 Com 15 voltas Pegamos o baú da maratona com as chaves Ó, e tem mais moedinha Pra você dar sorte mais nas cartas O Jackpack, né? O ovo dele Desse novo mítico urbano de raio Mais 220 células do Jackpack A review dele deve sair amanhã Ou depois de amanhã aí no canal E aí com essas 220 células Já consegui mandar ele pra 1 estrela E ainda sobra célula Então conseguimos pegar o bicho 1 estrela Parabéns aí a toda a equipe Na próxima corrida Vamos tentar fazer 20 voltas, hein? Nice, nice, nice Então vai lá, boa lá Foi nice, né? Foi nice Calma aí que antes eu tenho que abrir o baú, né, mano? Se não dá, calma lá Abriu aqui o baú da maratona, galera Que tem ali as chaves E as 50 moedinhas do evento De cartas Beleza? Aí, ó Você travou a internet Não, velho, travou Não, é que é onde hoje De vez em quando a internet É, né? Aham Olha lá Travou a internet Parabéns, mano Parabéns Travou a internet Isso que é Breno, viu? Isso que é Breno Ah, meu Deus Isso que é Belidade Bugou foi tudo aí, ó Bugou tudo Bom, mano Jog, bugou mesmo Aí Chave da maratona 50 moedas escolares Agora, bora lá Agora é o seguinte Eu não vou mais gastar aqui Vou gastar no mais caro Tá ligado? Vai, Breno Dá sorte nesse aqui Bora, bora, bora Não, é só seguir a carta É só seguir a carta Aí, ó Segue a carta aí Vai, segue Galante Júnior, velho Ele é muito bom pra procriação Vai, vai, vai Caraca, velho Breno pegou Galante Júnior, mano Eu não tenho Galante Júnior E ele é importantíssimo pra procriação Eu só tinha um Galante Que é o pai dele Muito nice Muito nice, Breninho Muito nice Cadê o Galante falando isso, hein? Oxe Aqui, aqui Ah, não Eu tenho Galante Não é o Galante Que eu tenho Galante Júnior Agora a gente tem repetido Eu não acredito, cara Meu Deus, Breno Meu Deus Culpa sua Culpa sua, Breno Culpa sua Enfim Vamos lá abrir o baú O baú De Um corrompido aleatório Breno É agora, mano Tem um corrompido aleatório aqui dentro 399 joias Tem que dar sorte, Breno Tem que dar sorte Não tem outra opção É dar sorte ou não dá sorte Senão você vai ficar sem seu açaí Sem o hambúrguer mais tarde Tem que ter sorte Vai dar sorte? Vai Tem certeza? Vai Então vai É seu mouse Vai lá, Breno Gameplay Caraca, velho Ai Bora ver Mito No passe Chiaolong Passe pago Meu parceiro Pegamos de graça Que gratis, família Nice, galera Chiaolong é muito bom Muito bom mesmo E pegamos, velho Ai, falei que aqui é mão de ouro Ai, ó Breno, deu sorte, galera Chiaolong, mano Vai ajudar demais Essa conta Já vai Colocar pra chacar Meu parceiro Peraí Quando é que o meu construtor Tá trabalhando, velho Tem um trabalhando aqui Outro trabalhando aqui Mas onde é que tá o terceiro? Ah Tá aqui Tá aqui Mas enfim, galera Tivemos muita sorte, velho Muita sorte Breno, deu muita sorte, velho Muita sorte, velho Agora a gente tem o Chiaolong Isso Que é família Nice, meu parceiro Nice zera, Breno Deu sorte Finalmente Você salvou o seu açaí de mais tarde, Breno Parabéns, velho Mano, olha pra você ver, velho Eu ganhei dois lendários E ainda ganhei um Chiaolong, velho É, velho Breno, dá sorte, galera Peraí, ó Amanhã ou depois de amanhã Deve sair vídeo aí Abrindo baú na minha conta primária E também nas outras contas De alguns inscritos Que pediram pra eu abrir o baú corrompido Mas quem vai abrir Vai ser minha mãe Tá bom? Então vamos ver se mãe vai dar sorte Nesses baús que eu vou abrir Nos próximos vídeos aí E na minha conta primária também Ela vai abrir Mais pra frente aí Chega o vídeo, mano É, meu parceiro Bora lá, né, Breno Bora lá Só que cresce Só que cresce Só que cresce a conta, meu parceiro Tá ficando insana Tá insanidade total E Nagato tá ajudando demais agora, mano Um grande reforço aí Pra ajudar Na evolução da conta O Yuzumaki Nagato Muito obrigado pelo apoio, hein Nagato É nóis, mano Ataque todo mundo, meu parceiro E aí, Breno Você vai fazer o seguinte Você vai atacar os grandes duelos Quer dizer, nos grandes não Nos duelos normais Porque eu não quero gastar joias aqui Porque eu acabei de gastar 400 Então vamos ver se você é brabo mesmo Ou se você só tem sorte Se você for brabo, você vai ganhar Se você só tiver sorte, você perde tudo É basic É basic, galera Joga Tá, tá Tá bom Quero só ver, mano Quero só ver Pausinho de nível 2 Vamos lá pros pequenos duelos Pra ver se o Breno É brabo ou não é Beleza? Ah, não tem Triste 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 Deu ruim, galera Deu ruim, galera Acontece nas melhores famílias Eu fiz o coleta Era oito e pouco Daqui a pouquinho É a hora da coleta Porque começou o labirinto, né, galera De Caibaico Aí, ó, galera Mais tarde deve chegar A vídeo aí dos preços E tudo mais, talvez Caibaico, mano Esse monstro é muito bom, tá, galera Então eu recomendo Que você faça as coletas aí Pra pegar Vou fazer a coleta direitinho Na minha conta primária E secundária Pra pegar esse bicho Que ele vai ser um grande reforço Tem provocação E vai ter emítico urbano Agora com Evasonhara Então vai dar pra combar ele Com Evasonhara E vai ficar Apelhão pra caramba, mano Por isso que eu quero pegar ele, ó Uma provocation aí, ó E é artefato ainda, velho Muito insano, na moral Por isso que eu quero pegar Pra combar, né Com o Evasonhara Que vai chegar mais pra frente aí Procri... Não, não é procriável não Vai vir outro evento E o Fossários, galera Que tem mega provocação Eu fiz a review dele ontem Pra quem não viu, tá Tá aí no canal Se você não assistiu Dá uma assistida aí insana E hoje chegou também A nova besta, né Mano Não vai aparecer aqui Que eu preciso reparar O bestiário ainda Mas chegou essa besta aqui A de raio E ela faz basicamente A mesma coisa Que a besta de fogo Ela aumenta a força dos monstros Só que ao invés de aumentar A força dos monstros de fogo Ela aumenta dos de raio Então é a mesma coisa A mesma quantidade de força Que aumenta Só que ao invés de aumentar Mais de fogo Vai aumentar mais de raio Dos monstros de raio Tá bom? Eu achei que ela seria diferente Velho Aumentaria velocidade Resistência Mas foi a mesma coisa Da de fogo Eu não entendi muito bem Mas tá aí A nova besta A garuda Beleza, galera? O que mais que eu tenho pra mostrar? Eu tô fazendo aqui Tentando fazer A masmorra De sobrevivência De subida de classe Só que eu só consigo Chegar até esse nodo aqui E perco todos os meus monstros Mas até ali já tá me ajudando demais Porque eu tô pegando Bastante célula dos bichos Olha só aqui, ó Já tô com 136 do Don Canine 81 do Super Dream Os bichos aqui, ó Com célula Aqui o Jack Pack, ó 240 Brabíssimo E... Tá insana a conta Tá ou não tá? Tá ou não tá? Tá insana, meu parceiro E um salve novamente aí Pra toda a equipe Legião Heróica Fizemos 15 voltas E é só evoluindo, hein, galera É só evoluindo Essas 15 voltas A gente fez em Três dias Se eu não me engano Foi quatro E aí o resto A gente ficou só dormindo Meu parceiro E os japa aqui, ó Nem clicou Os japa nem clicou Tá bom? Executamos japa Meu parceiro Brabíssimo Beleza, galera? Mas bem, galera O vídeo foi esse Então eu espero que vocês tenham gostado Acabou de começar a guerra Deixa eu ver aqui Eita preulo Os caras são fortes, né? Nós tão pegando as equipes fortes Agora, galera? Não tá entendendo essa social point, não Tá mandando as equipes maior fortes Pra gente enfrentar Deixa eu ver se eles são ativos Se eles forem ativos Provavelmente eles vão ganhar Ah, não dá pra ver Mas eles Eita, eles são ativos, hein Tá todos em voltas Tudo online hoje, ó É, os caras eu acho que é ativo, hein Galera Mas eles são bem mais fortes Que a gente A gente só tá pegando a equipe Mais forte que a gente, velho Não dá pra entender É complication Mas enfim, galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se vocês querem ver mais o Breno Aqui no canal Deixa o seu likezão Comenta aí E deu sorte, Breno De 0 a 10 Eu daria uma nota 9,5 pra sua sorte Só não vou dar 10 Porque Não quero Olha, nós ficou com 3 milhões de comida, velho Agora que eu fui ver, hein Vai dar pra dar uma Meu irmão vai ficar tudo gordo Igual o Breno aqui, ó E é isso, galera O vídeo foi esse Até o próximo E dá o like E manda superchat Vira membro Pra eu pagar o açaí do Breno É nóis, galera Valeu, falou E fui